Sempre é hora de brotar canções, confessar paixões exiladas. Todo tempo é tempo de amigos, construir abrigos além da visão. Todo dia nova fantasia, o real que cria sonho e ilusão. Devoção de um poeta e louco que não abre concessão. 1979 foi um ano muito produtivo para a música popular brasileira no que se referia às cantoras, né? Já que o Brasil conheceu naquela época Simone, Marina Limas, Zizi Posse, Sandra de Sá, Amelinha. Sem falar nos discos históricos que foram lançados naquele ano por cantoras como Maria Bethânia, Elis Regina e Rita Lee. 1979 também marcou a estreia de Angela Rohro, que ganhou esse apelido Rohro por causa da sua voz grave e rouca, que ela sempre usou para cantar sobre o lado obscuro de amar, as fossas sentimentais. Ela foi uma das primeiras artistas a assumir publicamente a sua homossexualidade e sempre compôs de maneira brilhante. É do primeiro disco da Angela Rohro, lançado em 1979, que a gente fala hoje aqui no canal. Um disco de blues, de rock, de samba, canção, que marcou a história da música popular brasileira. Eu sou o Zé. Eu sou o Gui. E essa é a nossa Vinioteca. Antes da gente começar esse super vídeo, você não pode se esquecer de deixar aquele like bonitão aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos dessa nova temporada da Vinioteca. E eu digo para vocês, fica por aí, assiste o vídeo até o final, porque esse vídeo está muito especial, porque esse disco da Angela Rohro é simplesmente fantástico. Se você não conhece, se você tem até preconceito com a obra da Angela Rohro, você precisa assistir esse vídeo, porque o disco é muito bom, muito bom mesmo. Um dos últimos grandes achados na nossa coleção foi esse disco. Sabe que eu tive sempre muito preconceito com a música da Angela Rohro, porque o que eu conhecia dela quando eu era criança era uma versão de Lemecky Tepá, que saiu em Pátria Minha Internacional. Eu odiava aquela música, odiava, odiava. Hoje eu já gosto, mas o que aconteceu é que depois eu acabei conhecendo Amor Meu Grande Amor, que eu gostei muito, lá da trilha de Água Viva. Mas o que mudou definitivamente é que há uns dois anos atrás a gente ganhou o Escândalo, né? Foi o terceiro disco lançado pela Angela Rohro. E aí eu comecei a me agradar muito com aquela sonoridade, com aquelas letras. E aí há pouco tempo a gente descobriu esse primeiro disco. E aí a gente se apaixonou de vez e não sai mais da nossa vitrola esse primeiro disco da Angela Rohro, né? Então vamos lá para a história que vocês vão se amarrar. O doce mel da velha rainha Me deixa em paz minha Angela Maria Diniz Gonçalves nasceu no dia 5 de dezembro de 1949 na cidade do Rio de Janeiro. Ela é filha de uma dona de casa, né? Que largou a profissão de enfermagem para poder se dedicar à família. E ela era casada com um policial e engenheiro. E ele era um homem super sério, que não fumava, não bebia, não falava palavrão. A Angela Rohro sempre disse que nasceu de um milagre. Porque antes dela nascer, a mãe dela já tinha tido cinco filhos que nasceram e não vingaram. O próprio parto e ali a gravidez da Angela foram de risco, né? Uma experiência quase que mortal para a menina. E os médicos tinham recomendado para a mãe dela que não era mais para ela engravidar, porque ela corria risco de vida, né? Mas a mãe dela acabou insistindo e aí a Angela nasceu. A dona Conceição, mãe da Angela, né? Sempre gostou muito de música. Ela ouvia a música norte-americana negra, Ella Fitzgerald, ouvia Maísa, Dolores Duran, Noel Rosa. Então a Angela foi crescendo ali dentro desse universo, ouvindo todas essas músicas. E era impossível ela não se interessar por isso. A mãe dela também, sempre quando era criança, tinha o sonho de ser uma cantora. Então ela meio que transferiu isso para a Angela Rohro. Essas expectativas, né? De ser cantora. É, e ela sempre incentivou muito. Tanto que aos seis anos de idade, a Angela ganhou um acordeão. E ali ela compôs a primeira música da vida dela, que era uma guarânia. E aí ela ficou até meio insatisfeita com aquele instrumento, porque como ele era pequeno, ele não tinha muitas notas. Então ela ficava pedindo para a mãe dela, mamãe, mais nota, mais nota. Aí a mãe, para incentivar, foi lá e comprou um instrumento maior para a menina, né? Para ela continuar ali, tendo esse contato com a música. E esse desejo de compor vinha também através do piano, porque ela estudava piano clássico desde os cinco anos de idade. A Angela faz aniversário no dia 5 de dezembro, né? O mesmo dia que um patrão do pai dela, né? Lá no serviço de engenharia que ele fazia. E esse cara era muito amigo da família, ele sabia que a Angela estava enveredando pelo caminho da música. Então um dia ele deu um piano para ela. Não era um piano de cauda, né? Mas era um piano para ela treinar em casa. E ela começou a fazer aula até em conservatório, né? Quando ela tinha os seus 14, 15 anos. E ela brigava sempre com as professoras, né? As professoras, na verdade, brigavam com ela. Porque ela ia tocar clássicos no piano, né? E ela sempre colocava mais notas do que deveria. E aí a professora sempre falava para ela, Não, Angela, não pode nem colocar mais nota, nem tirar a nota, né? Tem que ser exatamente igual. Mas isso já era a vontade dela de compor, né? De criar uma coisa nova. De criar uma coisa nova, né? Ela acabou parando então com essas aulas, porque ela se sentia podada. E continuou tocando piano em casa, meio autodidata ali. Sou uma moça sem recado, desacato a autoridade. A Angela rorou desde criança e dizia que queria ser freira. Brotou esse desejo nela. E a mãe dela acabou matriculando ela num colégio de freiras, né? Onde ela não se adaptou muito àquele sistema rígido. Até que ela acabou sendo expulsa do colégio já na adolescência, pelo fato de ser lésbica. Olha só que absurdo, né? Foi isso que chegou até os pais dela. Só que a Angela era muito criança. Então ela nem sabia o que era ser lésbica. E eu acho que isso daí acontece com muita criança homossexual, né? Muito homossexual. Acontece isso na infância da criança. Comigo mesmo aconteceu. Porque no colégio eu sofria bullying quando eu era criança. Me chamavam de viadinho, de mariquinha. Eu nem sabia o que era ser isso. E a sociedade já me jogando esse peso nas costas. Então, na verdade, o homossexual, antes até de lidar com a descoberta da própria sexualidade, ele acaba tendo que lidar com o preconceito da sociedade, né? Sobre uma coisa que ele nem sabe se ele é, se ele não é, se ele sente ou se ele não sente. Olha só que bizarro. Mas tem um fato engraçado dessa situação aí, porque o pai dela, ele tinha a cabeça aberta, ele não brigou com ela, não. Ele falou assim, filha, você não é, você nem sabe o que é isso e tal. Aí ela até perguntou, pai, mas o que é ser lésbica? É porque eu tirei as calotas do carro da Amada Superior e vendi na praia? Olha só a travessura que ela tinha feito. Travessura. Na adolescência, a Angela Rorô se transformou numa garota hippie lá do arcoador, que gostava muito de estudar inglês, ela se apaixonou pela língua inglesa, gostava de ficar na praia lá, ver o pôr do sol, pegar jacaré. Aliás, quando ela fez 15 anos, a mãe dela falou pra ela, ó, faz o seu pai colocar a mão no bolso, porque ele vai te dar um anel. E ela ficou indignada, porque o que ela queria ganhar era uma calça jeans calto e uma bola e um tênis, né? Ela teve que convencer os pais dela que, na verdade, ela não queria anel, não queria joia nenhuma. Eu é que fico a dizer e você não diz nada. No início da década de 70, a Angela Rorô já estava com seus 20 anos e ela estava vendo muitos dos seus amigos deixando o Brasil pra morar fora do país. Exatamente por causa da ditadura militar, né? Que estava instaurada aqui e aquele horror todo que a gente já conhece muito bem. Um desses grandes amigos dela era o Glauber Rocha, né? O famoso cineasta que estava indo pra Roma. Ele sempre gostou muito da Angela Rorô, os dois tinham uma amizade muito forte e ele até tinha uma paixonite por ela, né? Um amor platônico. Ele dizia que a Angela seria a mãe dos filhos deles. Os dois chegaram até a ter uma amizade colorida, né? É, a Angela também meio que... Correspondia. Correspondia. Eles se gostavam muito. Só que ela estava namorando uma moça na época, né? Mas mesmo assim, ela pegou os 600 dólares que o pai dela tinha dado pra ela e junto com a namorada e o Glauber Rocha embarcou pra Roma. Lá ela começou a ter contato com várias pessoas e conheceu muitos cineastas. Os caras ficaram loucos com a Angela Rorô e fizeram vários convites pra ela fazer cinema por lá porque ela era muito bonita, muito fotogênica, né? Tinha um olhar muito expressivo. Até um desses cineastas foi o Michelangelo Antonioni, né? Que é um dos mais fodásticos cineastas lá da Itália. Só que ela acabou recusando todos esses convites. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai ver muito ao longo desse vídeo que a Angela Rorô acabava se sabotando, né? Passando a perna nela mesma exatamente porque ela tinha medo. Ela era muito insegura pra poder fazer essas coisas. Então ela deixou de fazer muita coisa legal que ela tinha conquistado mas que na hora H ela se retraía, né? Ela dava pra trás por medo. Ela fugia, né? A Angela Rorô então deixou Roma e aí foi viajar pra outros lugares. Passou por São Francisco, Nova York. Ficou um tempo em Paris onde ela passou a frequentar um instituto de literatura onde ela teve contato com vários artistas, pintores, cineastas e foi lá onde ela tomou pela primeira e única vez algumas aulas de canto. Aí ela se incomodou com Paris por causa do frio, né? Por causa da temperatura lá e pelo fato de você não ver o sol em Paris, né? Se é uma cidade escura e tal. Então ela decidiu ir pra Londres, né? Onde ela achava que lá o negócio ia ser mais quente. Lá ela ia ser mais feliz. Em Londres ela fez vários bicos. Ela trabalhou como faxineira de hospital, como garçonete. Ela lavou prato em restaurante também. E à noite ela arranjava os bicos ali pra tocar em pubs lá da cidade. Isso era ali começo dos anos 70, 1972. Quem estava por lá? Caetano, em exílio, né? Caetano, Gil. E o Caetano na época tava gravando o Transa, né? O disco histórico lá da época do exílio. E tava lá Charles Macalé participando da gravação, a própria Gal Costa, o Gil envolvido também, Perinho Albuquerque. Só gente foda. A Ângela acabou acompanhando as gravações do disco. E foi convidada pra tocar Gaita, né? Na última música do disco, chamada Nostalgia, também conhecida como That's What Rock'n'Roll Is All About. É uma música, inclusive, que a gente já falou aqui do disco Transa, né? Tem a Gal Costa numa parte da música imitando a Gaita com a boca, né? Inclusive, a Angela Rorô, que era muito novinha na época, ela falava que não tinha nem porquê eles chamarem ela pra tocar a Gaita, já que a Gal Costa fazia uma Gaita melhor do que ela só imitando o som com a boca. Mas ela acabou participando desse disco histórico e ainda recebeu por isso. Ela ficou super... Lógico, né? Ela trabalhou no disco, ela recebeu pra trabalhar, mas ela ficou super chocada. Porque eu acho que pra ela já era um prazer imenso estar ali no meio daquela galera, vendo aquela produção histórica ali. O Caetano, irmão da Bethânia, de quem a Angela Rorô sempre foi fã. Foi nesse período em Londres também que, olha só, ela recebeu um convite do Malcolm McLaren, que era o empresário do Sex Pistols e de outras bandas famosas lá de punk rock da Inglaterra. Ela recebeu um convite dele pra gravar um compacto. E ela não aceitou. Ela falou que... Enfim, a velha insegurança, o medo que ela tinha, ela acabou pulando fora e fugindo. Olha só, cinema na Itália e gravar um compacto com o cara lá que era o empresário do Sex Pistols, uma das maiores bandas da Inglaterra. Todas as oportunidades passando por ela. Passando por ela, né? Esperando ela pegar e ela... Era só ela abrir os braços. É, mas eu acho que o que tem que ser... Tudo tem o tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo, o que tem que ser... Acontece e assim a gente vai, né? A Angela Roró voltou pro Brasil no ano de 74 e logo de cara já foi participar ali de um musical no Teatro João Caetano. As músicas eram todas cantadas em inglês e ela era a única do elenco que sabia cantar todas as canções. Ela também foi fazer vários shows em casas noturnas lá em Ipanema, no Rio de Janeiro e o repertório era composto de músicas que ela gostava de cantar, né? Como, por exemplo, Maísa, Ella Fitzgerald, Jaquebreu e nesse período ela já tinha tido os primeiros contatos dela com o álcool e mal sabia a Angela Roró que esse consumo desenfreado de bebida alcoólica traria muitas consequências pra vida pessoal e pra carreira dela no futuro. Em 76 ela recebeu um convite pra participar de um festival de rock chamado Som, Sol e Surf que era organizado lá em Saquarema pelo Nelson Mota. Nesse mesmo ano participaram ali do festival Halseixas, Made in Brazil e Rita Lee. A Angela Roró já tava se tornando mais conhecida, né? Então ela acabou recebendo um convite do Roberto Menescal pra gravar o primeiro disco. Olha só que oportunidade legal, né? Só que isso acabou não acontecendo porque duas coisas estavam atrapalhando a Angela naquele momento. A primeira delas era aquele medo que ela sempre sentiu de fazer as coisas e a segunda é que ela tava aprontando demais. Ela saía toda noite com os amigos e enchia a cara, né? Fazia aquelas loucuras todas. E aí o Roberto Menescal fez um acordo com ela. Falou que quando ela resolvesse dar uma parada com essa vida tão boêmia, né? Tão louca que ela podia procurar ele que aí sim eles gravariam o primeiro disco. Além do medo ela falava que tinha uma intuição tinha um sexto sentido que dizia pra ela assim que a partir do momento que ela se lançasse profissionalmente isso ia trazer muitos problemas pra vida dela. Essa exposição da mídia ia acabar com a vida dela e realmente ela tava certa, né? Isso daí iria trazer muitos problemas pra vida pessoal. Que tudo que ofereço é meu calor A Ângela Rourou tava vivendo lá em Saquarema onde os pais dela sempre tiveram uma casinha lá ela tava lá de boa, né? Às vezes compondo uma música aqui uma música ali até que ela recebeu um dia a visita do cantor, empresário compositor também Paulinho Lima que falou pra ela Ângela para de ficar aqui isolada nessa casa vamos lá pro Rio de Janeiro porque você vai gravar um disco você vai fazer um show entendeu? Não dá pra esse talento mais ficar aqui trancado dentro de casa foi o que o Paulinho Lima fez, conseguiu pra ela uma apresentação no Teatro Ipanema lá no Rio de Janeiro que era um teatro pequeno ali pra 350 400 pessoas então a Ângela viu esse show como se fosse um showzinho de garagem sabe assim uma apresentação íntima pros amigos que ela imaginava que fossem assim 100 amigos 100 pessoas, né? que eram os amigos dela e tal então assim ela fez cartaz escrito à mão e colou nos botecos lá em volta em restaurante e tal ela foi muito tranquila descompromissada fazer o show a apresentação dela ia acontecer no dia 11 de maio de 1979 à meia-noite antes ia ter um show do Beto Guedes que ela gostava muito ele ia fazer o show principal da noite e aí à meia-noite vinha o show da Ângela Rojo na verdade aquele dia o teatro lotou os 400 lugares e ficou ainda mais 100 pessoas de fora e a Ângela Rojo foi avisada que na plateia tinha Marina Lima e tinha Sandra Pera também, né? que na época participava das frenéticas então ela já ficou nervosa porque tinha duas ídolas dela que estavam lá assistindo e o barato lotado e mais gente lá de fora querendo entrar olha a responsa que ela tinha na mão já não era mais um showzinho de garagem que ela pensava o show foi um sucesso ganhou notícia no jornal era simplesmente a Ângela Rojo cantando alguns covers cantando algumas músicas próprias também sentada no piano ela entre um gole e o outro ela cantava uma música e dava mais um gole então ela ela era sempre foi muito assim espirituosa então ela conversava com a plateia ela contava piada ela contava coisas pessoais, né? da vida dela e tal e o público se divertia muito com as histórias da Ângela Rojo essa proximidade com a Sandra Pera e fez as frenéticas gravarem uma música do repertório da Ângela Rojo no ano de 79 a música Agito e Uso a Marina Lima também gravou Não Há Cabeça que também foi gravada pelo Neymato Grosso que no ano seguinte 1980 ainda gravou Balada da Arrasada então esse povo todo aí já estava consumindo ali as composições da Ângela Rojo Não há bebida que beba saudade doce ilusão arrasada acabada entre julho e agosto de 1979 a Ângela Rojo estava no estúdio gravando o seu primeiro disco pela gravadora Fonogram que na época já era Poligrã ela ia lançar o disco pelo selo Polidor que foi o mesmo selo que lançou por exemplo os primeiros discos do Tim Maia Não tire da minha mão esse copo O Paulinho Lima estava trabalhando como produtor ao lado da Ângela Rojo até que um dia ele chegou para ela e falou olha eu tenho uma coisa para te contar eu mostrei o seu repertório para a Maria Bethânia que está gravando um novo disco e ela se interessou pela música Gota de Sangue ela vai gravar a Ângela só faltou ter um desmaio porque a Maria Bethânia sempre foi a ídola maior dela a Bethânia na época em 79 ela tinha acabado de sair do sucesso lá do disco Alibi então ela estava vendendo o disco que nem água em 1979 a Bethânia estava gravando o disco Mel e quem fez o acompanhamento de piano da música foi a própria Ângela Rojo olha só ela falou que foi um dos momentos que ela mais ficou nervosa na vida porque geralmente quando você ia gravar um disco você vai gravar um disco você grava primeiro o instrumental e depois o artista vai e coloca a voz e nesse dia a gravação foi praticamente foi ao vivo numa salinha a Ângela Rojo tocando piano e na sala ao lado onde a Ângela Rojo conseguia ver a Bethânia cantando ao vivo a música no microfone então ela ficou completamente extasiada ela achou que ela nem ia conseguir tocar mas ela tocou a música fez muito sucesso na voz da Bethânia e o disco Mel vendeu mais de um milhão de cópias também e por causa disso pelo fato da Maria Bethânia ter gravado a música Gota de Sangue no disco dela que o disco da Ângela Rojo foi atrasado não tire da minha boca esse beijo nunca conseguiu durante o período de gravação do disco a Ângela Rojo decidiu que iria parar de beber só que ela não conseguiu mas mesmo assim deu uma maneirada ela já tinha ali seus 30 anos né queria trabalhar sair da casa da mãe que preconceito barato basicamente todas as canções desse disco são de autoria da Ângela Rojo e a sonoridade dele traz ali uma mistura de samba canção R&B jazz blues e rock né as letras falam aí dessa mulher boêmia lésbica que fala sobre o amor de uma maneira muito áspera muito crua é aquilo que a gente falou no começo o lado escuro do amor de amar que não é só alegria só romance e exatamente por causa disso teve muito crítico na época que chegou a dizer que a Ângela Rojo era a substituta a sucessora da Maísa porque ela também era uma mulher vista ali como sensual uma mulher forte mas que principalmente tinha profundas desilusões amorosas e transformava isso em música e as duas sempre tiveram uma semelhança física também os olhos e tal a força na hora de cantar na hora de interpretar e a semelhança principal que com certeza são as letras autobiográficas contando das suas próprias histórias suas próprias aventuras amorosas a primeira música do disco a fazer sucesso foi Tola Foi Você foi o primeiro single mas a que estourou mesmo logo em seguida foi Amor Meu Grande Amor que inclusive virou trilha sonora de novela mas vamos mostrar para vocês a capa do disco então olha só que bonita que a Angela Rorô está aqui geralmente nesses discos aqui tipo o primeiro disco da artista quando ela é desconhecida basta uma foto de rosto exatamente para ficar bem marcado ainda mais quando a artista é tão bonita como a Angela Rorô era nessa época olha só esses olhos verdes dela expressiva aqui o Angela Rorô pode ser possivelmente a própria letra dela escrito aqui aqui atrás tem outra foto dela essa aqui já está mais safadinha ela mostrando a linguinha está vendo essas fotos aqui foram feitas pelo Marcos Rodrigues e a capa é do Aldo Luiz que fazia as capas da Poligrã nessa época o encarte é muito bonito também olha só que fofinha que ela estava aqui uma menina assustada sorridente e aqui atrás a versão meio louca de Angela Rorô a característica física dela sempre muito marcante além dos olhos é esse dente da frente aqui lascado quebrado ela manteve isso aqui durante muitos anos porque era a marca característica dela e aqui dentro vem as letras das músicas participaram da gravação do disco os músicos no piano e piano elétrico Antônio Adolfo no baixo João Batista na bateria Theo na guitarra Rick o Ramil Ruanes também participou tocando baixo no sax barítono Luiz Bezerra no sax tenor Zé Carlos no sax soprano Netinho no trompete Miltinho em dezembro de 1979 já com alguns singles conhecidos pelo público o Jornal do Brasil publicou uma matéria onde dizia que Angela Rorô era a sensação do ano aí ela já não podia mais correr ela estava já conhecida do grande público todo mundo sabia quem era ela e o medo não ia adiantar mais nada naquele momento mas vamos conferir então agora o Faixa Faixa todas as músicas que estão nesse disco incrível da Angela Rorô Cheirando Amor a música que abre o lado do ar é uma das mais lindas do disco ela tem uma letra que fala aí sobre essa mulher que quer se entregar ao amor de vez que quer cheirar amor quer exalar suor quer amar livre nua e que toda forma de amor é válida e sem preconceitos quem assistiu o filme Cazuza O Tempo Não Para vai se lembrar que essa canção toca na trilha do filme só que ela não foi lançada na trilha sonora que saiu em CD mas a música toca lá dentro do filme em uma cena de amor entre o Cazuza e o namorado dele o Serginho Cazuza que aliás sempre foi um grande fã da Angela Rorô ela fala sobre preconceito sobre toda forma de amar quando ela diz que preconceito barato onde o cão caça o gato acho que o lado A ele é bem mais samba canção mais blues ele é mais tranquilo e o lado B já vem o jazz o written blues e isso fica claro até no próprio encarte porque as músicas de blues aqui ela está nessa foto mais tranquila sorrindo que no encarte e a parte mais agitada do disco mais pesada onde vem mais instrumentos tem essa outra foto aqui dela já fazendo a carinha de louca eu acho que isso daqui foi até proposital dentro do disco da arte do disco porque são dois lados bem diferentes mesmo a segunda música é Gota de Sangue aquela que a Bethânia gravou no disco Mel com a Angela Rorô fazendo piano já aqui quem faz o piano é o Antônio Adolfo o único instrumento da música com a Angela cantando ela compôs depois de uma noitada ela foi com a namorada saiu para uma noitada estava bebendo e tal e aí a namorada falou para ela Angela larga esse copo por que você fica a noite inteira com esse copo na mão vem aqui bota a mão em mim me dá um um amasso pega em mim e tal e aí a Angela ela foi embora chegou em casa meio bêbada e foi para o piano e compôs essa música aí e essa história está bem explícita na letra porque ela fala de um amor de uma relação ali sem paixão uma relação que tem muito afeto muito carinho tanto que ela fala não confunda carinho e desejo que essa mulher ainda não está pronta para amar porque ela carrega ainda muitas histórias mal resolvidas ela ainda tem muita coisa para falar ela ainda tem muita coisa para se resolver dentro dela e que naquele momento ela ainda não pode se entregar a Angela Roró fez muitas músicas depois de uma bela noitada principalmente depois que ela voltou para o Brasil ela saia enchia a cara e voltava para casa bêbada sentava no piano e meio que brincava ali de fazer música e assim nasceram muitas pérolas do repertório dela foi isso que aconteceu também com o primeiro single do disco a música Tola Foi Você que fala ali de um relacionamento de uma mulher que foi desprezada e abandonada e que por causa disso agora está aberta para viver um novo amor tanto que ela chega até a agradecer a outra dizendo obrigado por você não ter me dado o seu amor querendo dizer que por causa disso agora ela está aberta e até mais madura para poder viver uma nova relação já na música Não Há Cabeça Angela Rohro fala de uma mulher que apesar de ter vivido um momento muito triste ali de desamor ela não se arrepende de nada que ela sentiu que ela fez e que ela falou que ela prefere viver na ilusão do que perder a esperança de viver um amor de verdade ou seja é melhor você viver um desamor sincero ali onde você como uma pessoa apaixonada mesmo não sendo correspondida fala vive sente e diz bota pra fora do que você se enganar do que você se limitar a não viver uma história que você está afim não há bebida não há bebida que beba saudade quando Angela Rohro estava morando em Londres e fazendo aqueles bicos lá para sobreviver ela compôs uma música chamada Split Up Song Number One que era só instrumental até então e era dividida em quatro partes dessa melodia quando Angela voltou para o Brasil ela foi apresentada para a Ana Terra que mostrou para ela um poema de autoria sua chamado Amor Meu Grande Amor a Angela percebeu que essa letra encaixava direitinho naquela melodia blues que ela tinha criado lá no exterior só que a Angela utilizou somente as duas primeiras partes dessa melodia as duas últimas que ficaram aí inéditas foram lançadas no último disco da Angela Rohro chamado Selvagem e aí ela resgatou essas duas partes da melodia e deu uma nova letra para elas Amor Meu Grande Amor se tornou um dos clássicos da carreira da Angela Rohro aquela música que em show não pode faltar de jeito nenhum em 1996 ela ganhou uma regravação feita pelo Barão Vermelho que era a versão que eu conhecia e aí depois eu fui ouvir a Angela Rohro e percebi que o negócio era mais incrível ainda ela tem uma letra que fala sobre o amor também fala sobre uma pessoa que está em busca ali de viver um amor mais intenso um amor mais sério ela vem e se entrega para outra pessoa de maneira total dizendo quem ela é o que ela tem para oferecer e espera ser correspondida ali naquela relação que vai durar o tempo que tiver que durar e o tempo que durar que seja bom para ambas as partes é muito histórica essa letra aí de Amor Meu Grande Amor e como a gente falou entrou na trilha sonora de Água Viva que tinham grandes nomes da música popular brasileira A vida do teu filho desde o fim até o começo Encerrando a do A vem outra música com acompanhamento apenas do piano do Antônio Adolfo e a voz da Angela Rohro Me Acalmo Danando que é outra música que fala sobre desamor quando a gente fala de fossa sentimental da obra da Angela Rohro eu acho que é a música que mais descreve isso inclusive tem a clássica frase como é duro beijar sem ser beijada como é duro amar sem ser amada é aquela música para você que está sofrendo um desamor apagar a luz e ouvir numa sexta-feira à noite porque não tem outro jeito de você curar um desamor a não ser sofrendo por ele né você chorar tudo que você tiver que chorar e ir se libertando disso até você se renovar e partir para outro Sua presença destrói todos meus desenganos agora vem uma pegada rock and roll para abrir o lado B a música Gito e Uso que é onde a Angela Rohro se utiliza ali para mostrar toda a sua alma transgressora na letra dessa música ela se declara como uma moça sem recato que desafia a autoridade e se dá mal que vive e respira a liberdade e que esse modo de vida que ela leva não é tido como popular pela sociedade antigamente quando você comprava um produto vinha escrito lá agite e use ainda vem até hoje é então e aí a Angela Rohro faz isso com a vida dela ela agita e usa olha gostou dessa hein obrigado meu medo é minha coragem de viver além da margem e não parar em seguida vem a música Mares da Espanha que nada mais é do que um belo de um blues né e a letra fala mais uma vez sobre desilusão amorosa sobre desencontro amoroso essa mulher aí que é apaixonada pela outra que também é apaixonada por ela mas as duas não ficam juntas né e a outra está se envolvendo com outras pessoas curando o toque do corpo né da sua amada mas sem encontrar e as duas vivem esse eterno desencontro aí e na letra você pode diz assim você está navegando pelos mares da Espanha né e você pode até achar que ela está falando do país Espanha né mas mares da Espanha na verdade era o nome de um motel acho que ficava lá no próprio Rio de Janeiro então quer dizer você está na cama com outra procurando o meu toque mas na verdade você nunca vai encontrar A Angela Rorô sempre teve a mãe como grande ídola como grande incentivadora alguém que sempre esteve do lado dela em todos os momentos e na música Minha Mãezinha a Angela Rorô manda um recado para a mãe né dizendo que ela cresceu mas que ela não se emenda né que ela não tem jeito e que agora ela precisa ficar sozinha andar com as próprias pernas para poder aprender com os próprios erros né ela até chega a dizer na letra para a mãe que você antes de mãe é uma mulher dizendo que a Angela Rorô também precisa se tornar uma mulher ela como mulher tem que seguir tem o direito de seguir o próprio caminho né eu ouço essa música que lembra de filho único do Erasmo Carlos é o mesmo sentido e no refrão é até um refrão engraçadinho onde a Angela Rorô canta né não me mime não me mime não me mime mamãe né dizendo prares de me mimar e deixa eu aprender com a minha própria vida ela não quer mais ser aquela menina mimada e que ela tem direito de cometer os próprios erros né que vão fazer ela crescer só eu canto a dor que é minha me deixo só minha mãezinha uma das músicas mais incríveis do disco vem agora outra composição da Angela Rorô que é Balada da Arrasada a personagem né é uma mulher que viveu logicamente uma ilusão do amor e que agora ela tá devastada ela vaga pelas ruas procurando alguém pra lhe ouvir mas não encontra né e ela cai bêbada né ou na porta do Samir ou na porta do Acapulco que era o nome de duas boates bares né lá da galeria Alasca que era um reduto GLS na década de 70 e no final a personagem se dá muito mal né porque ela acaba tomando vários comprimidos pra dormir se veste com um modelito forte e não acorda mais então essa tristeza toda acaba encaminhando essa personagem pro suicídio né pra morte Balada da Arrasada é um toque ligeiro não contra as drogas mas a favor da lucidez tomem cuidado crianças Na próxima música que foi composta em parceria com o Antônio Bandeiras chamada o Antônio Bandeiras o ator nossa não sabia que ele compunha músicas Na próxima música chamada Minha Mais Ninguém que foi composta em parceria com o Sérgio Bandeira a Ângela Rorô fala agora do amor de um ponto de vista mais racional e não tão passional quanto as outras letras ela mais uma vez declara ali que não se arrepende de nada das coisas que ela fez em nome do amor e que todas essas coisas tudo que ela passou agora vai vingar agora vai dar certo e ela também vê o amor ali de um ponto de vista bem mais egoísta porque ela diz que todo o amor que ela dedicou no fundo ela dedicou mais a ela mesma do que a outra pessoa que na verdade viver um grande amor era uma pretensão dela e isso daí se você for pensar até no amor platônico isso daí é verdade você dedica todo o amor possível para outra pessoa mas esperando que a pessoa te olhe de uma maneira especial e te devolva aquilo que você deu e geralmente isso acaba não acontecendo é quando vem a frustração o arrependimento o disco encerra com a outra fantástica Abre o Coração dessa vez composta só pela Ângela Rorô uma música agitada também tem uma letra bem grande tanto que ela canta a letra uma vez só e é legal porque a letra parece que é a Ângela Rorô se vendo de fora e dando conselhos para ela mesma dizendo assim para ela levantar a cabeça parar de sofrer todo o amor que você dedicou ele vai dar certo então assim abre o seu coração que uma hora esse amor vai vingar e é muito interessante essa letra aí você conferir ela inteirinha para de forçar de se arrepender as previsões da Ângela Rorô de que a partir do momento que ela se tornasse uma pessoa pública a vida pessoal dela ia virar um verdadeiro transtorno estavam corretas não demoraria muito para a Ângela Rorô se envolver em vários escândalos por causa das suas bebedeiras e também por causa da sua exposição sobre a sua vida amorosa tanto que ela chegou ali no final dos anos 70 começo dos anos 80 a namorar uma cantora da MPB muito famosa que vocês sabem de quem a gente está falando e esse relacionamento foi muito turbulento e acabou de uma maneira bem ruim catastrófica para a Ângela Rorô tanto que o seu terceiro disco o disco de 1981 iria se chamar Escândalo uma composição que o Caetano fez especialmente para ela mas isso é história para uma próxima vez que a gente for falar de Ângela Rorô aqui no canal o grande escândalo sou eu aqui só para a Ângela Rorô A CIDADE NO BRASIL